Sobrou seroso, João Gil e Paulista, entra aí que também ele corta. Ângelo, vem meca, acabou pegando mais de jogador que a bola, hein? E o jogador do Atlético vai em cima de meca. Recebe o cartão amarelo, a jogada realmente do dia foi maldosa. Bezerra fazer sinais, 5 minutos e 30 segundos de prerrogação na etapa final. Você está acompanhando o zero Atlético de São Paulo. Atenção, é o primeiro pênalti da série. João Leite no centro do gol, Getúlio tomou distância, Arnaldo autoriza. Autoriza, Arnaldo, Getúlio torreu. Com leite, defendeu o primeiro pênalti do gol. Autoriza, Toninho torrego. Iniciou a caminhada, bateu. Errou, Toninho torrego. A coisa está igual. Começa tudo de novo. Participou, parabéns. Pega, João Leite, pega de forma sensacional. Tentacional, tentacional aí. Tentando goleiro. Atlético marca o primeiro pênalti. A série, lá vai ele. Vai, jogou, pra ele, para São Paulo. Verso na cobrança do São Paulo. Um gol. Parque de hoje. É gol do Atlético. 2 a 1 para o Atlético. Alves, o grande tem sucesso, a penalidade máxima. É bem. Altenor, partiu. Errou, distanciado, Altenor. É o quarto pênalti, acertado naquele Atlético. Partiu, Janzinho. Errou, Janzinho. E na distância. Partiu, derra. E marca o terceiro gol do São Paulo. O Atlético agora tem que fazer. E errou, o São Paulo é campeão. Tentou o Mar... Não, o Marcio. Ele vai fuerte. A torcida do São Paulo agora, para que o Atlético erre a esta cobrança de pênalti. Onde eu vou deixar o Marcio, que é a bola dentro, o 4 de 8, men. A torcida do São Paulo agora, para que o Atlético erre a esta cobrança de pênalti. O Atlético erre a esta cobrança de pênalti, o São Paulo esfria a euforia da torcida mineira. É fria a força antecipada. Apaga com tudo isso, conquistando o título. E não há nada que negar merda da esta cobrança. Porque durante o tempo normal...